Salve, assadores! Hoje o Sábado na Brasa é para os amantes do fogo de chão. Bora lá com a Sábado na Brasa! De hoje nós vamos falar então do nosso novo lançamento aí de 2021, nosso espeto de fogo de chão, tanto no modo para cordeiro e quanto também para o próprio fogo de chão, a costela de fogo de chão. E o desenvolvimento desse espeto a gente pensou em tornar mais fácil a vida do assador de fogo de chão. Então a gente criou um espeto leve, fácil de transportar, fácil de virar o costelão ou fazer a virada do cordeiro para na hora do fogo de chão, na hora que está fazendo aquele assado, a gente deixar de forma mais fácil para realmente deixar que o assador aí não sofra tanto na hora de fazer esse fogo de chão. Bom, e o grande segredo do nosso espeto, além de fazer um espeto leve, fácil de transportar, fácil de virar, está na base dele. Então a base do nosso espeto ela tem aqui regulagem de altura, é bem fácil de movimentar, só precisa pisar aqui, a gente tem a macizinha aqui que a gente pisa, então alivia o peso na hora de levantar o cordeiro ou o costelão. Ele tem a regulagem aqui de altura, de inclinação né, se vai assar o costelão às vezes a gente assa mais de pé, mas o cordeiro principalmente a gente assa ele mais deitado, então ele tem três regulagens de altura. Bom, o espeto ele tem duas versões, uma para quem vai fazer no piso bruto né, que aí nesse caso, principalmente no caso do cordeiro, vai precisar colocar essas hastes de apoio, que é para evitar né, quando a gente vai fazer a inclinação para cá, deixa eu virar aqui, o espeto vire né, então a gente tem essa haste, vai parafusar ele, tá, deixa eu puxar de volta aqui, olha como é leve de mexer, vai parafusar e vai evitar que o cordeiro tome para frente. No caso do piso na terra mesmo, a gente tem esses grampos tá, para evitar que essa parte aqui também atrapalhe, então ele vem aqui e só vai lá e vai prender nas quatro, nas quatro hastes aqui ó, e dá aquela fixação no espeto. Bom, aqui ó, prendi os quatro pregos aqui e mostrar para vocês como que fica resistente, tá, sem risco de, ó, fazendo força aqui ó, claro que isso vai depender do tipo de piso que tu tem né, o tipo de chão, se for arreia ou terra, se ele for firme. Se for firme ó, só com quatro pregos, fica bem resistente e não tem perigo de cair o costelão ou o cordeiro aí no fogo. Então, a base ela é universal, ela vai servir tanto para o espeto de costelão, quanto para o espeto de cordeiro, então o assador na hora da compra, ele pode comprar uma base com os dois tipos de espeto, então vai aí de opcional. O espeto de cordeiro, ele tem, vai girar, entendeu, para a gente conseguir assar dos dois lados o espeto, né, inclinou aqui, vai assar, precisar girar. Girou bem fácil, embaixo aqui ele tem uma trava, para a gente evitar que o cordeiro dá essa jogada aqui né, prendeu, vai ficar firme e não vai, não vai girar. E aqui a gente tem a regulagem de altura, para baixar e subir o espeto, né, de acordo com o tamanho. E aqui ainda por fim, a gente tem aqui um sisteminha para guardar o espeto, tá, que a hora que finalizou o assado, recolhe o espeto, encaixa aqui, fechou. Dobramos todas as arces dele, tá aqui. O espeto ele fica fácil de levar, né, para qualquer lugar, não vai ocupar muito espaço, tá. Então assim, não vai perder as peças, porque ela tá toda inclusa no mesmo. Agora vou mostrar para vocês o espeto de costelão, também bem simples, mas vou mostrar aí os detalhes aí para vocês. Bom, e no espeto do costelão a gente tem a opção aqui de virar o espeto, né, tanto para dar aquela virada na hora, no final da costela, né, abraçado os dois lados por igual, prendeu, vai girar também. E em cima aqui ela tem uma abertura, tá, essa abertura tem uma corrente aqui para fixar, para soltar a corrente aqui, tá, então vai abrir, fechou, tem aqui, vai perfurar a carne aqui para dar fixação, não ter perigo de cair a costela, tá. Prendeu, aqui ela tem essa corrente para a gente amarrar aqui o espeto, não precisar usar nenhum arame, tá. Vai pressionar aqui, não vai ter risco de abrir. E aí é só encaixar, tá, que fácil. Precisa inclinar, como a base é a mesma, tá ali, dá para fazer o costelão mais inclinadinho aí, garantindo aí o assado. E aí, pessoal, esse foi o nosso Sábado na Brasa, falamos sobre fogo de chão, tamo junto, nos vemos semana que vem. Valeu! E aí